O senhor terá até 15 minutos. Se puder ser menos, melhor. Obrigado. Primeiro, gostaria de agradecer ao deputado Balestre, ao presidente da comissão, dizer, presidente, que viemos hoje, pelo respeito que temos ao parlamento, à comissão de agricultura, pelo princípio da transparência. Eu acho que, realmente, os demais órgãos que tratam a questão fundiária e também ambiental se devem fazer presente nesse tipo de discussão. Então, primeiro, agradecer o convite. Para nós, é uma oportunidade também de esclarecer. Agradecer à mesa, ao nosso ex-ministro Serrago, ao deputado Saquete, ao nosso futuro vice-ministro, Marcos, obrigado pelas palavras. Em nome dele, todos os deputados que temos aqui, alguns amigos também, os produtores também, que vieram, todos os representantes. Então, primeiro, falar rapidamente, antes de entrar na questão do mérito, sobre o papel do INCRA. As terras públicas no estado da Bahia, no Nordeste, principalmente, elas são de domínio do governo do estado. Então, o INCRA, ele, em 2009, perdeu a competência de regularização fundiária, com a criação do programa Terra Legal, em 2009, para a Amazônia Legal, e só retomou a atribuição de fazer regularização fundiária nos demais estados, com a mudança na lei, ano passado, a 13.465, retomou o INCRA essa atribuição de promover a regularização fundiária. O INCRA fez, ainda, alguma coisa de 2009 para cá, em parcerias com o governo do estado. Acho que o representante do CDA está aqui, que é o órgão de terras da Bahia, mas era muito importante para o INCRA poder contribuir nesse processo de regularização fundiária. Nós entendemos também que a base dos conflitos de terra no país, principalmente aqui no Brasil, ela tem um enredo próprio. E aí a segurança jurídica e a discussão sobre o domínio, quando não é disputa por recurso natural, ela fomenta o conflito. Então, a regularização fundiária, a atitulação, ela, por si só, ela tem um condão de trazer a pacificação dos problemas no rural brasileiro. E eu acho que essa missão de fazer a atitulação, fizemos, eu agradeço as palavras de novo aqui do nosso vice-ministro, fizemos mais de 200 mil títulos, principalmente em projetos de assentamento, porque não tínhamos ainda atribuição de fazer fora, mas estamos mais do que aptos, enquanto autarquia, enquanto funcionário público de carreira também da autarquia, dizer que a autarquia está esperançosa e disposta a, nesse novo formato, contribuir com a regularização fundiária, seja qual for o papel que for nos dado, acho que nós temos a expertise, o conhecimento e o desejo da maioria do seu corpo técnico de atuar, sabendo e reconhecendo a importância do conhecimento do território e da regulação dele para o crescimento de qualquer país e para a definição de qualquer outra política pública. Então, eu acho que esse é o papel que o INCRA deve ter no futuro, que é o papel de fazer o Brasil conhecer o seu território, isso através de instrumentos de cadastro, cadastro multifinalitário, e todas as outras políticas, elas são consequências do conhecimento adequado do território, e, com isso, se atrai investimentos, se dá segurança jurídica, se diminui conflito, e nós tiramos uma discussão que não pode e nem deveria ser nem partidarizada, nem ideologizada, que é a discussão do tema da terra e do território nacional, que é o nosso maior patrimônio. Então, falando isso, sobre as terras públicas no Estado, também é preciso citar que o livro branco da grilagem de terras da década de 90 já citava a região oeste da Bahia como uma das maiores regiões de fragilidade dominial, Então, isso é fato. No caso concreto que está sendo discutido, o INCRA não foi parte no processo, até porque não era atribuição, não se tratava de área de reforma agrária, e também não era uma discussão... A discussão, ela central, estava na discussão dominial, e isso foi objeto de ação por meio judicial, e o INCRA cumpriu uma decisão do Conselho de Magistratura, do governo do Tribunal de Justiça da Bahia, no sentido de cancelar os cadastros e as certificações dos imóveis rurais constantes da poligonal das matrículas canceladas. Então, a gente cumpriu uma decisão judicial, sem fazer aqui análise do mérito, louvar a atitude da comissão e dos autores de trazer isso de forma transparente, mesmo, a gente sabe que decisão judicial, ela tem que ser cumprida. Mas é que eu preciso colocar luz para que esse tema seja melhor compreendido, melhor debatido, e, se tiver fragilidades nessas decisões, eu acho que isso tem que ser de domínio público e debatido aqui, nessa comissão, que tem competência regimental, e o Congresso, como fiscal do Executivo, e também tem esse papel de colocar as decisões, mesmo sendo judiciais, sobre uma ótica aqui de discussão. Então, o INCRA, nesse caso específico, ele atuou, cancelou, há dois anos atrás, cumprindo a decisão, que depois foi objeto de revisão pelo CNJ, que também acatou a decisão do Conselho de Magistratura. Depois disso, não mais acompanhamos o tema, e isso permitiu que a poligonal, criada com fruto do cancelamento das matrículas, eu tenho um número aqui, que são mais de 410 particulares que foram notificados, então o INCRA teve de cancelar os imóveis existentes nessa poligonal para permitir que essa outra fosse colocada no sistema de... o CIGEF. Então, o INCRA cumpriu essa decisão, Zarada, eu até trouxe cópia desses documentos, que eu posso deixar aqui, Zarada pela Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que depois foi objeto da discussão do CNJ. Eu lembro de uma reunião na Frente Parlamentar Agropecuária, em que a nossa ainda, hoje, futura ministra Tereza, o próprio Colato, trouxeram a discussão, naquele ambiente da época, parece que estava havendo uma discussão sobre acordo entre as partes, eu acho que no Estado da Bahia, a Assembleia Legislativa puxou essa discussão, o Serrago, eu não sei depois qual foi a consequência disso, e se isso foi feito de uma forma discutida ou por mera falta de opção das partes, mas se soube, à época, que teria-se achado um ponto de consenso entre, acho que a maioria das partes, e, não obstante, as discussões que estavam aqui hoje. Então, o INCA, ele se coloca aqui à disposição, ele irá rever, a qualquer momento, a fim de cumprir uma decisão judicial existente ou diligências que forem necessárias aí por conta de uma futura instauração de uma CPI ou algum outro instrumento, mas dizer a vocês que, nesse caso específico, o INCA não pôde fazer nada além e não pôde também discutir o mérito, porque ele não discute a questão dominial. E esse foi o cerne da discussão do processo judicial. A gente conhece um pouco do enredo, eu tenho que ratificar aqui a importância da região oeste, conheço o perfil de parte dos proprietários também que foram atingidos, e a notória capacidade e eficiência dessas pessoas aqui na produção. Tenho certeza que a maioria, ou se não todos, porque eu não posso emitir uma decisão, são produtores rurais e que, de boa fé, isso já na FPA eu tinha dito, eu acho que todos, e no relato do ministro Serrago, ele conta bem, e eu acho que nas decisões não se observou essa questão do conceito da posse, mansa e pacífica, se olhou uma questão de domínio, sem entrar no mérito, mas acho que essa questão precisa, sim, ser melhor debatida, até porque é uma região, talvez, se não uma das mais importantes do país, na produção de grãos, na produção de produtos agrícolas, e isso, qualquer decisão que coloque uma insegurança jurídica numa região como a de Corraceral, e isso tem um impacto negativo no desempenho da agricultura brasileira, e eu acho que é mais do que justo o quórum aqui hoje ratificar a nossa posição enquanto órgão fundiário, e me colocar já à disposição também do Marcos, para acompanhar essa questão, mesmo fora das atribuições, utilizando a mão de obra do INCRA, a expertise técnica em geoprocessamento, em análise de imagem, em veículos aéreos, que estamos utilizando também para fazer levantamentos, que possam subsidiar a comissão e o futuro Ministério da Agricultura para auxiliar um deslinde dessa questão justa, sem tomar parte aqui de ninguém, que nós não somos os juristas aqui, mas que seja a decisão mais justa possível que espelhe a realidade, que eu acho que ela se impõe também aos fatos. Então, esse é o nosso relato, estamos aqui abertos também para qualquer questionamento. Doutor Leonardo, o deputado Osmar Serraglio o deputado Osmar Serraglio